27 mais ou menos, então, uma máquina, uma máquina gigantesca, aliás, quem tiver a oportunidade já está no museu de Harvard, né, e aí a gente tem ali um disco, todo mundo já deve ter visto esse disco de 5 megas, um disco da IBM, isso aqui mais ou menos 1956, 57, a IBM alugava 1 mega desse disco de 5 aqui, uma caixa enorme, ela alugava 1 mega por 10 mil dólares, gente, então imagina se a gente voltasse no tempo com o nosso celular, e aí vem evoluindo, né, eu estou querendo falar aqui para vocês da evolução de capacidade computacional e de armazenamento, eu preciso falar isso até para pontuar por que a gente fala tanto hoje inteligência artificial e usa com muito mais facilidade, de uma certa maneira, porque a gente precisa de poder computacional, então a gente vem evoluindo, né, esses últimos 70 anos, desde Mark 1 até essas maquininhas que estão no nosso bolso, que é muito melhor do que as máquinas que a gente tinha em 1970, 80, como mainframe, né, em termos de poder computacional e armazenamento, acreditem, tá, então a gente vem evoluindo a partir de 80, 81, o lançamento do personal computer, ou seja, agora a possibilidade, como o próprio nome diz, personal, né, computer, ou seja, a possibilidade de ter um computador pessoal, né, a partir daí da década de 80, eu comecei nessa época, né, então, já estou entregando minha idade aqui, e eu tinha um computador com 48K bytes de memória, né, a gente programava basic, é, sistema de contabilidade, é, 48K, gente, não cabe uma foto que vocês tiraram do celular, não cabe, né, vocês sabem disso, e a gente, eu comecei numa máquina dessa, aqui o personal computer, essa máquina, especialmente aqui, tinha por volta de 640K, né, que já era bacana para quem tinha 48K, agora 640K hoje em dia, um absurdo, e eu tinha uma máquina de 640K, que eu não tinha HD, né, na verdade, na época a gente chamava de Winchester, então, isso evolui muito, né, gente, pensa, eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar com essas máquinas, eu programava essas máquinas, depois fui programar linguagem C, Clipper, sistemas de back-end, eu trabalhei em banco, né, a gente está falando, eu trabalho na IBM, para vocês calcularem por alguma idade, há 11 anos, né, mas eu trabalhei em banco no século passado, 15 anos eu trabalhei em banco, no Banco Sudameles, alguns devem conhecer, devem se lembrar, outros não, mais novos, talvez não, este banco foi comprado pelo Banco Real, foi para o Santander, depois foi 7 a 8 anos numa empresa da área de seguros, desenvolvendo solução também, no banco eu trabalhei numa e-frame, trabalhei com várias áreas, então eu trabalhei no banco com esses computadores, a minha experiência foi dentro do banco, porque eu não tinha um computador em casa, depois de uma época que eu tive, né, eu fui dar aula numa escola, tal, fiz uma negociação quando eu saí, eu levei um computador, aí eu tinha um computador, era caro o computador, né, então era mais caro com poder computacional menor, né, eu já estou falando de 80, então a gente está falando dos últimos 40 anos, olha só como evoluiu. E aí vem o mainframe na década aí, no começo do século, né, o Z, né, pelo menos, não no começo do século o mainframe, mas a linha Z, né, a gente tinha a linha P, a linha I, a linha Z, hoje a gente tem a linha P, que é o Power, e a linha Z, que é o mainframe, tá, então a linha Z dentro da IBM é o mainframe. Hoje é uma geladeira, gente, a gente estava vendo ali o lançamento, eles eram maiores, né, esses mainframes, e vem diminuindo, né, então hoje é o tamanho de uma geladeira, né, é o Z15, que vocês estão vendo lá direito embaixo, ele pode chegar a 40 terabytes de memória, tá, é uma máquina absurda, né, em termos de workload, processamento, é, para vocês terem uma ideia, a área de mainframe no mundo, a IBM tem 99,9% do mercado. Então, e aí a gente vai chegar na computação quântica, né, então a gente vai falar de física quântica, computação quântica não é realidade ainda, já existe, a IBM tem trabalhado bastante, já tem muita coisa desenvolvida, mas ainda estou, eu quero dizer, não é realidade, porque a gente ainda não está vendo nas empresas, os bancos utilizando de forma, ali, como o mainframe, por exemplo, mas hoje já está acontecendo essa maturidade em termos de computação. Então esqueçam o que a gente viu daqui para trás, né, de bits, 0 e 1, e a gente está partindo para qubits, né, ou seja, eu não tenho numa posição 0 ou 1, eu posso ter 0 e 1 na mesma posição, falando de física quântica, ali a gente está falando de um processador que está na ponta ali, que os sinais vão por ondas, né, e o processador ali na ponta, ele trabalha no 0 absoluto, 272.9 graus centígrados negativos. Então, gente, a gente está partindo para outro mundo, mas vai ser realidade nas nossas vidas daqui a 5, 10 anos, eu acredito, tá? É legal, realidade, né, sendo utilizado para as empresas, a gente acessando diretamente, é possível acessar, você pode entrar na cloud e pedir um acesso para testar, é possível ter uma fila, mas é possível, legal? Então, vamos lá, isso, a capacidade de armazenamento e processamento, quase limitado. E aí a gente vem, e lógico, paralelamente a isso, quando a gente fala de tecnologia, a gente acontece também, em paralelo, a evolução, revolução industrial, né, então vem acontecendo toda a revolução industrial que uma coisa puxa a outra, né, então, desde o vapor, né, água, eletricidade, aí vem os computadores, né, automação, é dessas, linha de produção antes, toda a revolução industrial, e aí, junto aqui, nesses últimos itens, a questão da internet, né, internet que começou mais ou menos em 91, que a gente acessava via placa fax mode, né, ou seja, era ruim ainda, mas tinha, já estava conectando o mundo, mas de uma forma muito ainda rudimentada ali, a gente com acesso via linha de escada, linha do telefone, via pulso, né, eu lembro que a gente usava da meia-noite, às seis da manhã, que era mais barato, e aí a gente vai evoluindo, né, nesse século, aliás, gente, eu acho que esse século foi a grande revolução de tudo isso que eu estou falando, né, então, quando a gente entra nesse século, a gente começa a falar de acesso à internet realmente em banda larga, né, dentro de casa, a gente começa a falar 2G, Edge, né, depois 3G, 4G, agora a gente tem que estar 5G, 10 a 20 vezes mais rápido que 4G, legal, então, isso é o que aconteceu na indústria. E a gente poderia ir para outro layer e falar da sociedade, a sociedade 1.0, desde a ideia da caverna, onde se caçava, eram nômades, né, até o momento de começar a se juntar e começar a trabalhar com a agricultura, a sociedade 2.0, e assim vai, a gente está na sociedade 4.0, né, ou seja, uma coisa paralela à outra e a gente está caminhando, né, eu espero que sim, para uma sociedade 5.0, que é usar a máquina para nos dar mais qualidade de vida, fazer um trabalho mais duro, deixar a gente fazer um trabalho mais humano, cuidar da natureza, cuidar da sustentabilidade, e assim vai, tudo bem? Essas coisas estão acontecendo, então, tudo isso para dizer o seguinte, com tudo isso, gente, quando a gente fala de as pessoas acessando o computador, né, máquinas cada vez mais velozes, com maior poder computacional, armazenamento praticamente infinito, a gente manda vídeo o dia inteiro para o YouTube, áudio, uma série de coisas, a gente não sabe para onde vai isso, mas algum lugar armazena isso rapidamente, né, então, a gente, internet, ou seja, as coisas estão conectadas, com isso, eu estou falando de cloud computing, né, ou seja, agora a tecnologia está disponível, então, a tecnologia que era disponível para as grandes empresas 15, 20 anos atrás, hoje a gente tem o mesmo poder computacional acessando a internet, eu posso acessar o mainframe, eu posso instanciar um serviço que está rodando no mainframe, na nuvem, né, todo mundo pode, então, isso é cloud computing, com tudo isso, todo mundo conectado, e aí vêm os aparelhos, a gente falar de esse século, eu falei exatamente desse século, toda a parte de conexão, integração, ou seja, estou falando de telecomunicações, que foi um avanço legal, as coisas não andam juntas, né, gente, então, a gente tem uns gaps, então, telecomunicações está evoluindo, a parte de hardware evoluiu absurdamente, a parte de armazenamento também, a parte de software, de forma incrível, a gente hoje tem software para fazer quase qualquer coisa, e com tudo isso, e aí, cloud computing, redes sociais, a partir de 2005, Orkut, aí vem o YouTube em 2006, o próprio, não, 2006 do Facebook, o YouTube em 2007, o lançamento nesse mesmo período do iPhone, ou seja, não só do iPhone, mas dos smart phones, né, que pega tudo isso que eu acabei de falar de cloud computing, esse poder computacional, né, tudo que tem por trás disso, a gente coloca no bolso, cara, então, isso aqui foi uma revolução, e com isso, a gente está totalmente conectado, a gente está falando de uma geração de dados extremamente importante e de um volume absurdo, né, inclusive a gente fala dos três vezes aqui, né, volume, variedade e velocidade, uma velocidade inacreditável, a gente está conversando aqui, milhares de vezes estão subindo, né, ou seja, variedade, porque é vídeo, voz, uma série de tipos de dados, e o volume, né, uma quantidade imensa, né, então, big data, né, então, estamos falando agora de big data, ou seja, tudo isso gerou o quê? um enorme volume de dados, geração de dados, legal? Isso aqui é um estudo também, esse slide já está ultrapassado, porque aqui é uma expectativa até 2020, a gente chegou em 2020, né, então, disse que a gente ia chegar em 44 zettabytes de dados no mundo, não sei se chegou, não sei se alguém vai medir isso, mas o importante é o seguinte, essa quantidade enorme, gente, está num crescimento exponencial, e aí, o pessoal já está dizendo que nos próximos dois anos vai ser gerado mais dados do que todos os dados gerados desde a Idade da Pedra, legal? Então, é muito dado, eu estou falando tudo isso, por quê? Eu estou insistindo na questão de todo o poder computacional, armazenamento, processamento e dados, é aí que eu venho com a ideia de inteligência artificial, que a gente vai falar mais. Com tudo isso, para a gente fechar essa questão aqui, mudou o comportamento de todos os consumidores, nós mudamos, né, o jeito de consumir, o jeito de interagir, o jeito de comprar, de se comunicar, né, de comprar serviço, né, de tudo. Aqui uma moça, aqui com tablet, qualquer lugar do mundo, acessando a internet, óbvio, né, com tablet aqui, e acessando a internet aí, um 4G da vida, ela pode estar pedindo comida, fazendo cotação, comprando uma viagem, seguro, vendo saldo no banco, agora com o Pix, pode estar fazendo uma transferência em real time por um amigo que pediu um dinheiro emprestado, pagando uma conta, né, verificando um contrato, vendo o time que trabalha com ela na empresa, ela pode estar verificando alguma coisa, qualquer coisa. A gente pode qualquer coisa agora, com os smartphones, com as conexões com a internet. Então, isso aí trouxe essa mudança radical, e as empresas precisam se adaptar. É por isso que a gente está falando tanto de transformação digital. Transformação digital não é uma coisa fashion, é uma coisa legal. É, tem que ser feito. A empresa, ela tem que estar aonde o cliente está. Não existe mais, venha até aonde eu estou, no horário das 9 às 18 de segunda, sexta. Não existe mais isso. Os clientes não querem mais. Eles querem falar com a empresa a hora que ele achar melhor. Outra coisa, ele quer que a empresa esteja no canal onde ele estiver. Então, a gente precisa ir lá como empresa, né. A gente tem que ir lá, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. A gente tem que falar com o cliente lá. Legal? E aí vem alguns fenômenos, óbvio, né. O imediatismo. Então, até por isso, o cliente está imediatista. Nós todos. A gente chama o Uber, dá lá oito minutos, a gente fala, pô, vou cancelar, vou chamar o outro. Oito minutos é muito tempo. A gente está chamando um carro com o motorista para a gente, e a gente acha que oito minutos é um absurdo. Então, a gente acaba chamando o outro. Eu já fiz isso. É um absurdo. Mas a gente, eu tento me controlar, mas a gente está nesse momento. A gente manda o WhatsApp e fica olhando para ver se a pessoa leu. Ou seja, eu mandei uma mensagem para alguém que eu quero falar com essa pessoa, né. E aí eu fico já de olho para ver se essa pessoa leu. E se ela leu, eu quero saber se ela está me respondendo. Se ela não me responder na hora, pode ser até que eu ligue. Falei, pô, te mandei uma mensagem, aí você viu. Então, gente, a gente está nesse momento. Isso é uma loucura. Talvez seja a grande causa de quantidade de depressões. As pessoas se sentem tão pressionadas de estar em todo momento atualizado. Então, é talvez um fenômeno que esteja acontecendo também até em termos de doenças que está trazendo isso aí, né. Essa é uma opinião minha aí. É ilógico. Com tudo isso, essa velocidade, a inovação acontecendo a cada segundo, né. E vamos lá. Gente, eu vi uma palestra outro dia e aí falaram do Mark Anderson. O Mark Anderson, ele é o cofundador da Netscape. Então, para quem lembra, na década de 90, a Netscape era o browser que dominava o mercado. Tinha 95 para mais do mercado. Então, se você acessar a internet, a maioria estava acessando a Netscape. A Microsoft acabou embarcando o Internet Explorer dentro do sistema operacional do Windows e aí quebrou a Netscape. Teve processo, tudo, mas não importa nessa questão aqui agora. O Mark Anderson é um cara que até hoje ainda, né, um cara ativo na área de tecnologia e ele falou que software está comendo muito, né. Ou seja, a gente costuma dizer isso, a área de software é uma área que paga bem, é uma área que tem muito emprego, tem muita oportunidade. É a área que é um motor, né, de inovação, de transformação. É uma área que não é core business na maioria das empresas, mas o core business tem uma dependência inacreditável em cima, né. Então, software realmente não dá para pensar num mundo sem software. Legal, dá para entender a mensagem dele. Em termos de que a software está dominando o mundo, né, em termos de negócio como um todo, aí eu olhei essa apresentação e falei, não, para mim, minha opinião, já dominou, né, está comendo o mundo? Não, para mim já dominou o mundo. Se a gente olhar as empresas mais valiosas do mundo, né, aliás, eu tive que atualizar o slide acho que um mês atrás, porque estava um trilhão, né, a Apple, e aí foi falado que na verdade a Apple, hoje ela vale o valor do PIB do Brasil, a Apple, né, então se a gente for ver Microsoft, são empresas de um trilhão de dólares, eu diria que são empresas incompráveis, se eu posso dizer isso no português, né, cara, um trilhão, são empresas que no seu core business é software, tudo bem você falar da Amazon, a Amazon era uma empresa de vender produto, aliás, eu acho que uma das razões que a Amazon está tão rica, muito provavelmente, até pela experiência do usuário, eu sou cliente da Amazon há muito tempo, que resolveu vender Cloud Compute, até porque tinha know-how para isso, porque tinha que sustentar o seu e-commerce, toda a sua logística mundial, né, então é óbvio que aprendeu a trabalhar com isso e pegou esse conhecimento e foi ganhando dinheiro, mas gente, para mim, hoje essas empresas valem muito devido a uma coisa que é o novo, o asset mais caro do mundo, é dado, são os dados que essas empresas têm, hoje o mindset tem que mudar, né, quanto a dados, então, se eu montar uma empresa, né, de, sei lá, vou montar uma frota de táxi em Marília, será que o meu asset são, sei lá, uma frota de 40 carros, será que o meu asset é porque eu tenho 40 carros ou porque eu conheço a mobilidade, o comportamento em termos de mobilidade das pessoas em Marília, então, o mindset das empresas estão mudando, então, talvez o meu asset não é o produto físico, eles estão mudando no sentido de que eu conheço o comportamento dessas pessoas, isso para mim é importante e me dá uma vantagem, né, então, é isso, então, essa aqui só, eu coloquei do Brasil, gente, esses números aqui, peguei 2018, já mudaram, não importa o número, a gente sabe que as empresas mais valiosas do Brasil são essas, talvez, não sei se a lista está de acordo, não sei também se o valor está ok, mas só para dizer, as empresas mais valiosas do Brasil, elas não são os mesmos tipos de empresas, são as mais valiosas do mundo, então, ainda não são empresas de tecnologia, na China já está acontecendo, empresas de tecnologia, a Alibaba está aqui, na lista aqui do lado esquerdo, se você pegar essa lista da Forbes, as empresas de tecnologia dominam uma lista gigante, depois começa a vir banco, a empresa de minério, petróleo, mas as primeiras empresas são todas as tecnologias, envolvidas com tecnologias profundamente, e aqui está uma chinesa, então, na China, aliás, eu vi um número de que os trilionários no mundo, é isso ou não, são os bilionários, os que têm bilhões de dólares, são cerca de 2 mil e pouco no mundo, 600 são americanos e 400 e quase 500 são chineses, então, os chineses já estão, então, isso é um fato, e muitas dessas empresas, muitas dessas empresas milionárias, muito de gente que talvez não seja bilionário, mas milionário no Vale do Silício, existe garotos de 15 anos, já vi entrevista de garotos de 15 anos que já tem fortuna avaliada em 10 milhões de dólares, que desenvolveu algo lá no Vale do Silício, gente, então, dominou o mundo, sem dúvida nenhuma, a gente, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, um outro fato interessante é o valor do Zoom, o Zoom que a gente usa para fazer as salas de reuniões aqui, virtuais, o Zoom, ele vale mais no mercado do que todas as empresas americanas de aviação, então, se você pegar as principais empresas de aviação, companhia aérea, americana, juntar todas, vale menos que o Zoom, olha que loucura, maluco, e aqui, gente, só para dar uma provocada, esse aqui é o Tesla, ele, não sei se vocês estão escutando, espero que sim, o áudio, é, é uma música de fundo, tudo tranquilo, não precisa, é, aqui o funcionário na Califórnia indo trabalhar na Tesla, né, no Vale do Silício, e saindo de casa com um carro autônomo, né, esse aqui é o Tesla modelo X, que custa cerca de 70 mil dólares, né, legal, ele está ali até com medo, né, está com receio, óbvio, é algo novo, é, a lei não permite que você não tenha a posição do motorista, não tenha todos os controles, né, ainda, é, lógico que também está numa fase de teste, e aqui no ambiente, gente, fantástico, né, não tem nenhum problema nessa infra, no ambiente onde ele está passando, né, não tem chuva, não tem neve, não tem cachorro, não tem gente atravessando, não tem as pessoas cortando, né, fechando, aqui chegou lá no escritório da Tesla, né, no Vale do Sinício, ele sai para trabalhar, vai trabalhar, e aí o carro vai procurar uma vaga, o carro sozinho, procura uma vaga para estacionar ali dentro, né, do estacionamento ali, do prédio da Tesla, e sai, vai para a rua, já que não achou, não achou nenhuma vaga, e vai procurar uma vaga na rua, acha uma vaga e estaciona. Legal, gente, eu tenho alguns pontos a respeito disso, show de bola, está em teste, legal, eu não gosto da ideia de imaginar que vai ter carro autônomo, desse jeito não, então para mim não faz sentido nenhum, eu pegar São Paulo, e tem um monte de carro dirigindo sozinho, para mim não faz sentido, é quase impossível, porque aqui eu falei, a infraestrutura é muito bacana, para carro andar do jeito que a gente, é na Índia, quem conhece a Índia sabe como é que é, a Índia o trânsito é uma loucura, então eu não consigo imaginar carro autônomo, por exemplo, na Índia, em São Paulo, grandes metrópoles, e mesmo que seja possível, para mim não faz sentido, eu tenho um carro desse tamanho, com uma pessoa, né, então, eu não sou contra, carro, tá gente, eu gosto de carro, mas, para mim não faz sentido, para mim faz muito mais sentido, eu me preocupar com uma infraestrutura interessante, de transporte coletivo, trens, aerotrem, metrô, ônibus, não importa, e aí sim, esse sistema, ser praticamente autônomo, tá, então, eu acredito muito nisso, tá, eu não acredito, e eu, Sérgio Bona, minha opinião, e a gente vai amanhã, sair na rua, e estar passando um monte de carro autônomo, não acredito, tá, desse jeito não, não faz sentido, legal? Outra coisa, importante desse carro, esse carro, gente, se vocês quiserem atualizar esse carro, basta, basta baixar o software, né, então, se você quer, eu quero pegar um modelo novo, você tem que pagar um valor, baixa o software, muda desempenho, consumo, o painel, funções de painel, funções de conforto, ele muda, baixando um software novo, isso é uma coisa maluca, agora, eu falei, custa 70 mil dólares, eu, sinceramente, e o Camaro, nos Estados Unidos, custa 20 mil dólares, eu fico com o Camaro ainda, eu gosto de carro, aliás, gosto do barulho, do motor, tal, então, pra mim, ainda não faz sentido, né, lógico, sendo até, talvez, alguém vai dizer, pô, agora você está sendo egoísta, a gente tem que pensar no todo, sim, né, mas, mesmo no todo, isso aqui, não está pensando no todo, se você pensar num carro, que é autônomo, para levar uma pessoa para o trabalho, é um absurdo, inteligência artificial, então, por que eu preciso de inteligência artificial? Vamos entrar agora, neste campo, a gente viu aqui, aquele carro da Tesla, gente, uma quantidade enorme de sensores, de algoritmos de machine learning, né, para entender comportamento, para ir melhorando a sua rota ali, né, e capturando mais dados, porque ele vai se tornando mais inteligente, show de bola, a gente falou das empresas, essas empresas, Google, todas elas, todas elas trabalham com inteligência artificial, até porque, sem inteligência artificial, seria bem complexo, né, a gente, tudo que a gente usa, então, a gente está falando de Netflix, Spotify, YouTube, e assim vai, né, inteligência artificial, tudo que a gente está falando aqui, a maioria das coisas, nada é novo, o que está fazendo com que as coisas surjam, e a gente começa a falar mais, e a divulgar, e a ver que está sendo utilizado de forma democrática, ou seja, agora, independe do tamanho da empresa, a quantidade de dinheiro que essas pessoas têm, por que capacidade, tudo aquilo que eu contei, a gente está num momento que a gente compra uma maquininha dessa, por alguns dólares, e ela tem um poder de processamento incrível, então, você imagina computadores também, né, e aí, inteligência artificial, então, não é novo, não é algo que aconteceu agora, né, é algo que está acontecendo, desde o início, ou seja, a gente está falando de lá, no 1950, mais ou menos, se falava inteligência artificial, mas era no mundo acadêmico, era a área de pesquisa, era a ideia de que, pô, a gente está falando de computador, né, e a gente, aquela ideia de que computador processa dados, transforma dados em informação, e é isso que, mais ou menos, é uma ideia do que a gente tem, de como funciona o cérebro humano, ou então, começou a se comparar, computador com o cérebro humano, como é que o cérebro humano processa dados, e é inteligente, né, então, começou a falar de, pô, na hora que o momento, né, que a gente colocar a inteligência numa máquina, uma inteligência artificial, ou seja, uma inteligência não natural, né, com artifício, no caso, computacionais, utilizando o computador para isso, simulando, simulando a inteligência humana, e isso é inteligência artificial, essa definição antiga, e veio vindo no mundo acadêmico, né, e se a gente pegar no tempo, aqui na história, isso aconteceu por volta de 50, aliás, quem quiser conhecer um pouquinho até dessa história, uma parte dela, pelo menos, assista o filme Jogo da Imitação, né, que fala um pouco da história do Anoturin, um cara super importante dentro dessa matéria, dessa área, que fala de inteligência artificial, e aí, lógico, como eu falei, mundo acadêmico, e aí começou a se estudar mais profundamente isso, e aí, até porque, gente, em 50, não tinha computador para processar inteligência artificial, né, a gente não tinha poder computacional para isso, eu preciso de muitos dados para alimentar um sistema com inteligência artificial, a gente vai falar mais a respeito, legal, inteligência artificial, mais ou menos, 1980, baseado nesses estudos, óbvio, óbvio, inteligência artificial do ser humano, é baseado em quê? É baseado na capacidade de decidir, tomar decisão, se adaptar, se adequar, isso tudo, porque ele tem capacidades cognitivas, né, ele aprende, ele tem capacidade de aprender, e o professor aí, ele falou um negócio muito bacana, né, que a gente, às vezes, até criticado, a gente como tecnólogo falando de inteligência artificial, porque dá a impressão que é o cérebro com zero e um, né, com a questão de entendimento lógico, matemático, compreensão, né, não, então o professor até falou uma coisa bacana, você vê que, aquela menor parte do nosso corpo, que é a célula, ela já tem inteligência, então a inteligência, vai muito mais, muito além do que só conhecer matemática, lógica, esse tipo de coisa, né, nosso corpo, tem uma capacidade, é uma inteligência absurda, e vem evoluindo, vem evoluindo, legal, inteligência artificial, e aí começa a se falar, então, estudando, pô, a gente precisa da capacidade cognitiva, para que um sistema se torne inteligente, ele precisa aprender, como ser humano, então começou a se falar de machine learning, ou seja, máquina, que aprende, aprendizado de máquina, tanto supervisionado, não supervisionado, mas aprendizado de máquina, e aí, gente, isso é programa de computador, são algoritmos, com modelos estatísticos, matemáticos, ou seja, no fundo, tentando encontrar padrão, dentro de uma base de dados, dentro de um, desse modelo de dados, legal, então mais ou menos 80, também no mundo acadêmico, começou a evoluir, começou a usar, eu tive meu primeiro contato com inteligência artificial no banco, mais ou menos em 94, 95, né, então começou a se ter contato com os algoritmos, né, de machine learning, nessa época, e vem evoluindo, e aí em 2010, 2005, 2006 e 2007, que a gente contou a história aqui, o business, o core business, dessas grandes empresas, redes sociais, era importante eu entender esse número, esse volume enorme de dados, e eu trabalhar com isso, então começou a evoluir também, as máquinas, a gente começa a falar tanto de software, para trabalhar com big data, quanto hardware, né, Spark, GPU, a gente fala de MapReduce, falando de Hadoop, e assim vai, né, então assim, a gente começa a evoluir, porque essas empresas necessitam, estão falando de um volume enorme de dados, tá, então, o grande boom foi aqui, entre 2010, 2005, até 2012, e a gente continua evoluindo, né, legal, vamos lá, é, gente, aí algo polêmico, né, a gente chegou na inteligência artificial? Ainda não, as empresas, todo mundo está falando de inteligência artificial? Sim, porque tem que falar, a gente está indo nessa direção, mas a gente não chegou numa inteligência artificial, que a gente pode dizer que, num ponto, é, de comparação a um ser humano, não, a gente está muito longe, a gente pode dizer que a gente tem sistemas, cognitivos, sistemas especialistas, ou sistemas cognitivos, né, a gente está pegando algumas especialidades do próprio ser humano, ou seja, a capacidade de ver, né, o computer vision, é, a capacidade de escutar, entender a linguagem natural, né, a capacidade de falar voz, sintetizar voz, é, é, fazer transcrição de áudio, tá, um caindo um tempo aqui, um torozão aqui, gente, é, vocês devem estar escutando os barulhos de trovões, trovões aí, é, e aí, espero que não caia internet nada aqui, né, tomara que não, acho que está tudo no ar, é, então, a gente fala de sistemas cognitivos, sistemas especialistas, a gente não chegou, é, a gente pensar na inteligência artificial como um todo, como um ser humano, a gente está muito longe disso, né, ali, vocês viram que eu falei de machine learning, eu nem comentei do deep learning, né, que a gente começa a entrar no mundo das redes neurais, ou seja, simulando rede neural, existe alguns, alguns críticos a respeito disso, eu também até brinco com essa área, né, porque a gente não sabe como é que acontece a sinapse aqui dentro do cérebro, mas o tecnólogo, ele diz que programa e faz uma rede neural, né, legal, comentário meu, eu vi isso em duas apresentações no Vale do Silício, de empresas, de pessoas super especialistas, as maiores empresas com inteligência artificial, eles falaram a mesma coisa, aliás, os dois, os dois que eu vi, eles fizeram uma brincadeira, ele falou, você quer ser um data science? Você tem que conhecer R, Scala, Python, conhecer TensorFlow, você tem que conhecer Spark, você tem que conhecer Rodupe, ele colocou uma lista enorme, conhecer machine learning, quais são os algoritmos, como é que utiliza os algoritmos de machine learning, como que desenvolve, as ferramentas, né, e finja que sabe o que é deep learning, os dois em palavras diferentes, falando quase a mesma coisa, eu achei uma... E aí eu falei, pô, eu concordo, né, porque a gente está simulando alguma coisa de rede neural? Sim, mas a gente está simulando aquilo que acontece, a gente não sabe o que acontece nas sinapses, né, o ser humano consegue colocar alguns sensores e identifica quando você está emocionado, qual é o lado do cérebro que foi ativado, mas exatamente como é que se dá essa passagem das informações, não sabe, gente, né, então, ponto de vista meu, é polêmico que se quiserem criticar, aí comentar, se concorda, não concorda, estou ficando louco, beleza, e aí falando de inteligência humana, então a gente está comparando, lógico, o objetivo é, qual ser mais inteligente? Eu consigo simular inteligência humana num computador? Esse é o sonho, já falei, a gente não está lá, e vocês vão entender mais ainda agora, né, Gartner, que é o Howard, ele, 80 e pouco, ele fala que a gente sempre mediu inteligência com QI, isso é um erro, aliás, para mim é um erro quase que absurdo, por quê? Você está medindo capacidade lógica, matemática, de compreensão, interpretação, e aí, o Cristiano Ronaldo não tem inteligência, porque talvez ele não passe, não tem um QI alto, baseado no QI, né, porque o Cristiano Ronaldo, de acordo com Gartner, ele tem uma inteligência chamada inteligência espacial, os dançarinos, os atletas têm, o Cristiano Ronaldo, ele corre, parece que a bola está grudada no pé, olha a capacidade que ele tem, isso é uma inteligência, né, ele está correndo, ele bate o olho, e chuta, e a bola vai na cabeça do cara, que está lá na área, então assim gente, isso é uma baita de uma inteligência, ontem, eu estava assistindo inclusive ontem, falando de criatividade, de arte, a moça lá que se pinta, vocês viram inclusive na televisão também, a moça que se pinta contra o espelho, faz umas imagens tridimensionais no corpo, cara, isso é uma inteligência absurda, inclusive com o uso das cores, sombra, absurda, ela faz isso rápido, então inteligência emocional, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência interpessoal, vendedor tem, vendedores aí, que tem uma inteligência interpessoal absurda, uma capacidade de relacionamento inacreditável, né, de interação com as pessoas, então são cerca de oito ou nove, aqui não tem todas, tá gente, porque algumas, oito ou nove, capacidades intelectuais, então não é que, então no mundo de pesquisa, nesse campo, eles usam isso aqui, tá, e aí o Gartner inclusive diz, olha, para mim é uma combinação dessas inteligências, para dizer que uma pessoa realmente é inteligente, ele falou, eu não posso imaginar que alguém é muito bom em matemática, em interpretação de texto e tal, e ele é uma pessoa que não sabe lidar com as pessoas, nem com a natureza, então para mim isso não é um cara inteligente, um cara que não consegue olhar para a natureza, e interpretar a natureza como ela deve ser, ou tratá-la como ela deve ser, então eu concordo plenamente, né, então isso é só para dizer, estamos longe de tudo isso aqui, ou seja, alguém já viu um humanoide, um robô, com o movimento que o Cristiano Ronaldo tem, 10% do que o Cristiano Ronaldo tem, não tem, a gente está longe, então quando a gente fala de humanoide, robôs, não sei o que, não é ainda, isso é uma expectativa para o futuro, não é realidade, hoje os melhores robôs, o movimento deles é muito fraco, muito ruim, né, a velocidade, uma série de coisas, então está faltando muita coisa, a gente está muito próximo da matemática, a matemática a gente pode dizer que a inteligência artificial está muito próximo disso, legal, e aqui gente, só para enfatizar isso aqui, aqui um processador da IBM do lado direito, que é para simular redes neurais, né, dessa forma, e ele simula cerca de um bilhão de redes de pseudoneurões, tá, um bilhão, só que ele funciona a 2 GHz, e essa velocidade da transmissão dos sinais, entre esses núcleos, de 300 milhões de metros por segundo, é uma velocidade absurda, é um poder de processamento muito rápido, se a gente olhar o cérebro, que está representado aqui nessa figura do lado esquerdo, o cérebro, ele tem, não é um bilhão, ele tem cerca de 90 a 100 bilhões de neurônios, que fazem 10 mil sinapses por dia, então saber que fez sinapses, alguém calculou, né, através de imagem, e falou, cara, mais ou menos 10 mil sinapses por dia, um neurônio faz, aí vocês podem fazer suas contas, aí vocês vão ver que são trilhões de possibilidades, trilhões e trilhões e trilhões, só que ele funciona a 200 Hz, numa velocidade dessa sinapses, a 10 metros por segundo, legal, então a velocidade muito inferior de uma máquina, então, essa figura eu gosto, porque eu vou deixar muito claro, a minha opinião, o que é, eu acho que é até óbvio, o ser humano, ele é muito mais inteligente que as máquinas ainda, muito mais, mas a máquina tem um poder computacional, que o pouco que ela consegue aprender, que são as capacidades intelectuais, ou capacidades, ou sistemas cognitivos, ou especialistas, ela faz uma velocidade inacreditável, e não tem questões de emoção, nada, então ela não esquece nada, e ela processa uma velocidade incrível, então, qual que é a diferença, o ser humano é muito inteligente, muito mais inteligente que uma máquina, mas o seu raciocínio, a sua CPU, o seu processamento, ele é lento e é limitado, gente, não é uma limitação do ser humano, é questões de economia de energia, a gente tem uma série de coisas, que a gente processa menos do que precisa, porque vai processar só o que exatamente ele precisa, na velocidade que ele precisa, é questão de economia de energia, então, o ser humano é muito mais inteligente do que a máquina, mas a máquina, se aprender a ler, ela vai ler milhões de documentos em uma hora, ou em algumas horas, em um dia, não importa, mas o ser humano vai ler milhões de documentos como? Né? Durante 100 anos? Não sei, tem que fazer um cálculo, e ainda vai esquecer, alguns vão acumular uma boa parte disso, mas vai esquecer o resto, legal? Essa é a diferença, legal? Vamos lá, isso aqui é expectativa, isso aqui é um desenho de 66, supostamente essa família vive em 2066, expectativa sobre tecnologia, lá no século passado, era um monte de filmes, olhando com essa perspectiva, achando que até, eu pensava que ia ter carro voador, em 2000, mas o interessante que não bateu, a moça está com controle remoto analógico, o homem está dando dinheiro para a esposa, a gente não usa dinheiro hoje, não faz sentido, já aqui em 2066, o painel do carro analógico, assim, não bateu, acho que o que mais bate aqui é o atendimento médico virtualmente, legal, e aí um pouco do percepção, qual que é a percepção da maioria das pessoas, quando fala de inteligência artificial? Robô, humanoides, né? O Jarvis ali talvez, mas o Jarvis também está super avançado, né? Aliás, ali o sistema, do próprio homem de ferro, é uma coisa absurda, não existe tecnologia para isso hoje, então isso aqui, gente, é percepção, não é realidade, a gente não tem uma node com 5% da capacidade de, por exemplo, eu robô, não tem, não tem de jeito nenhum, talvez o Her, a gente pode estar indo nessa direção, não estamos ainda, o Her é que é onde o cara começa a interagir com o chatbot, se apaixona pelo chatbot, e assim vai, então isso é percepção, não é verdade, e aí o que é realidade? Realidade é tudo que a gente vive hoje, YouTube, Netflix, Spotify, Facebook, a própria Alexa, Google Home, tudo que a gente usa o dia inteiro, Uber, Waze, tudo está usando inteligência artificial por trás, com as suas capacidades, com o seu sistema especialista, ou seja, entendimento, clusterização, fazendo, trabalhando com logística, com lógica, com entendimento de textos não estruturados, que pode ser áudio e tudo mais, ou seja, entender comportamento, perceber comportamento dessas pessoas, criar esses grupos, esses silos virtuais, é legal, mas também tem um lado que eu também fico com o pé atrás, que é a questão de que, uma coisa que eu costumo falar, que tudo isso é legal, porque ele fica te direcionando, ou seja, você vai ver filmes no YouTube, e no próprio Netflix, ou na Amazon, o Prime Video, você vai ver indicações de filmes que, normalmente você gosta, você em um grupo, ele te coloca em contato com esses grupos, inteligência artificial tem feito tudo isso, eu só acho assim, ele tirou casualidade, não existe nada mais casual, tudo vem a partir desses grupos, desses silos virtuais que foram montados, então, eu fico com o pé atrás, é legal, interessante, mas, tirou a questão do casual, legal, então se usa muito, uma pergunta que me fazem muito, sobre inteligência artificial, é Gama, e aí até eu comentei, falei, vou falar mais a respeito, gente, importantíssimo, trabalhar com inteligência artificial, eu preciso alimentar esse sistema, que chama inteligência artificial, e o sistema é baseado em algoritmos, de machine learning, de deep learning, não importa, eu preciso de dados, porque ele precisa aprender com isso, diferente do sistema tradicional, o sistema tradicional, eu escrevo as regras no programa, quais são as regras, vai entrar esses dados, eu faço uma regra, ah, se a temperatura estiver acima de 35%, e o tempo, o clima, tiver com a previsão de tanto, eu vou gerar lá uma ação, baseada nessa regra, esse é um sistema tradicional, hoje, na verdade, eu passo um histórico, de tudo isso que aconteceu, em termos de temperatura, como é que estava o tempo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, passo tudo para ele, o sistema aprende, e aí na hora que chegam os dados, de temperatura e tudo mais, baseado no conhecimento dele, ele te diz o que você deve fazer, também calculando uma probabilidade, ele gera suas hipóteses, e fala assim, olha, a probabilidade é de que o tempo vai ficar desse jeito, e você deve irrigar, de repente, a plantação, você deve, esse paciente, provavelmente vai ter um problema de infarto, que é o caso aqui desse desenho, que vocês estão vendo aqui, desse dado, então, gente, é importantíssimo, o dado, para alimentar um sistema de inteligência artificial, as ferramentas, de inteligência artificial, a programação, não é a parte mais complicada, posso falar isso para vocês, na boa, a gente, aliás, tem bastante gente programando, o grande problema, é você pegar os dados, tratar os dados, saber que dado você precisa, de que tipo, de que momento, tomar cuidado com viés, com desbalanceamento, a questão de dados, que são consistentes, fortes, com variação desses dados, gente, é muita coisa, eu diria que um sistema de inteligência artificial, 80% do projeto, é trabalhar com dados, talvez o papel do data engineer, que é uma nova profissão, dentro da área de dados, legal, tudo isso, para falar o seguinte, aí com tudo isso, só para, como pano de fundo, me perguntaram, sempre me perguntam, não, mas então, se você alimentando o sistema com dados, e a LGPD, então isso vai prejudicar, os modelos de machinano, os modelos de inteligência artificial, os algoritmos, no geral não, por quê? Quando eu vou gerar um modelo, eu estou muito mais preocupado, com os perfis, do que com o dado, o dado privativo, e sensitivo, daquela pessoa, eu não preciso saber, aqui no caso, aqui eu estou fazendo uma análise, preventiva, se um paciente pode ter infarto ou não, eu não tenho que saber, se os pacientes, que eu estou lendo aqui no caso, são 11 mil pacientes, de 10 anos, mais ou menos, eu não preciso saber, se é o Joaquim, se é o João, se é a Maria, se é a Fernanda, qual é o CPF, qual é o cartão de crédito, qual é o endereço, eu não preciso saber, eu tenho que saber, é homem, é mulher, se alimenta do quê? Faz exercício, não faz? Vive em qual região? Tem quantos anos? Qual é o batimento cardíaco? Como é que está a pressão dessa pessoa? Aí eu consigo fazer uma análise preditiva, baseado no histórico desses pacientes, que são esses dados. Eu não preciso, então, do dado da pessoa, só para dizer isso, no geral, não, é bom sempre avaliar, mas no geral, não tem problema. Gente, algumas coisas com inteligência artificial, que eu falei dos sistemas especialistas, que é, dá a impressão, gama, está diminuindo a inteligência, não, de jeito nenhum, é fantástico, que a inteligência artificial está fazendo, está todo mundo usando, é difícil ver uma empresa que realmente está preocupada com transformação, que está sendo inovadora, que não esteja trabalhando com inteligência artificial, muito difícil. Daí a gente tem a parte de imagem, a parte de computer vision, face detection, está sendo muito discutido no mundo, então o pessoal está colocando o pé atrás aí, isso gera um problema, você vê que, aqui, por exemplo, tem a identificação, é uma mulher, baseada no padrão, então aqui não tem orientação de sexo aqui, na verdade é, ele está olhando pelo padrão, porque colocaram várias fotos de mulheres, falaram, isso aqui são fotos de mulheres, mil, 10 mil fotos, e aí ele reconheceu o padrão, ele foi lá, leu todos os dados, falou, opa, legal, e aí na hora que você mostra uma foto com essa moça, ele fala, isso aqui parece ser uma mulher, isso aqui é probabilidade sempre, parece ser uma mulher, uma idade de mais ou menos de 24 anos, porque foi ensinado, então já tem uma discussão, porque tem uma questão de bias, inclusive nessa parte de reconhecimento de pessoas, porque dizem, que já não ensinaram com pessoas negras, pessoas de tais regiões, pessoas de tais etnias e tal, então muitos lugares que ligaram esse tipo de sistema, até para pegar, reconhecer na rua, pessoas estão sendo procuradas pela polícia, isso já deu uma certa confusão, então isso tem que evoluir um pouco mais, e tem as questões, gente, sempre, de sistema, que é a questão legal, é a questão de regulamentação, de normatização, normalização, então essas coisas tem que ainda evoluir um pouco e está em evolução, tá? E aí reconhecimento de imagem como object detection, eu posso reconhecer que número de pessoas andando, ver se as pessoas estão no mesmo local quanto as pessoas, objetos dentro de um ambiente, a própria imagem, aí se a gente for para a área de health, eu ver questões de tumor, então tudo que é possível, gente, uma coisa também interessante sobre inteligência artificial, todo especialista que olhar para um dado, não importa que tipo de dado aqui, ele olhou para o dado, em 3, 5 segundos ele tomou uma decisão, é possível colocar essa especialidade desse especialista num sistema de inteligência artificial, tá? Então se ele leu um documento, bateu o olho e falou, opa, isso aqui é uma petição, é processo civil, ah, legal, ele conseguiu tomar uma decisão rápido, eu consigo ensinar, se um especialista ele tem muito tempo para determinar, ele tem que fazer muita análise em cima disso, na maioria dos casos, talvez ele não caiba, em alguns casos caiba, por exemplo, imagem, uma imagem, se a gente pegar um especialista, ele olhando uma imagem, pode ser complicado, ele é uma imagem de alta definição, né, imagina um médico olhando um raio-x contra a luz, então quem que vê melhor, um médico olhando um raio-x contra a luz ou um sistema computacional olhando uma imagem de alta resolução bit a bit, um sistema, tá bom? Legal? Então não tenha dúvida disso, tá? Então cuidado com essas questões. Profissões, todo, não vai acabar com o advogado, não vai acabar com ninguém por enquanto, vai mudar profissões? Vai mudar a vida inteira, vai mudar profissões, ou tomar cuidado, né, o que que é atividade, tarefa e o que que é profissão? Então dentro de um escritório de advogado, eu tenho várias atividades, um advogado tem várias atividades, né, qual que é o papel do advogado? Ir para o fórum para debater, para ir num processo, não, não é só isso, o advogado tem que ler leis, tem que ler outros processos anteriores, né, ele tem que estar, ler o contexto, entender a história, pegar evidências, provas, você vai depender do processo, então existe várias atividades, tem que preencher as peças processuais, né, ou seja, as petições, as coisas, ou seja, tem todo um serviço de, vou até falar de uma profissão antiga, datilografia, assim, ou agora, digitação, tem que digitar, tem que entrar com documentos, tem os processos de fórum, de direito no geral, ou seja, tem várias atividades, então as atividades vão sumindo, então tinha um datilógrafo, não existe mais datilógrafo, então você entra num sistema, né, e coloca lá o processo, por exemplo, né, então não existe mais o curso de datilografia, então não existe certas atividades para vários, arquiteto, engenheiro, né, imagina quem trabalha com arquitetura, né, fazendo projetos, né, hoje os sistemas computacionais ajudam enormemente, mas não existe o arquiteto, só que as atividades mudaram, é isso, tá, então vai gerar sempre novos, novas atividades, novas profissões, novos empregos aí, no mundo, só tem que se adaptar, tem que estar aberto e falar, pô, eu preciso me adaptar, porque o que eu faço há 10 anos que funcionava legal, talvez não funcione bem. Outra coisa, por que inteligência artificial, então, Gamma? Médico, a gente já falou, o médico tem uma especialidade, tem capacitação para entender os documentos, que são documentos com uma certa complexidade, tá falando de área de medicina, né, vai ter nomes, abreviações, né, coisas ali que a gente não conhece, eu como leigo, vou falar, pô, tá falando o que aqui, né, publicações científicas, imagina nesse momento de pandemia, né, a quantidade, quantidade de palavras e termos, né, coisas que são utilizadas nesse mundo científico, que talvez a gente, talvez não, muito provavelmente muita coisa, a gente fala, pô, não entendi. Então, o médico tem essa capacidade, só que esse tipo de conhecimento, que a gente diria, que é um conhecimento intelectual repetitivo, isso a gente passa para a máquina, legal? Então, para que serve inteligência artificial? Para que eu transfira um skill de um especialista, ou seja, aquilo que é uma atividade intelectual repetitiva, eu passo para lá. Por que repetitiva? Porque existe uma regra por trás daquilo, existe uma inteligência, uma lógica e um processo para fazer, chegar na conclusão. Quando é algo que ele tem que realmente fazer, que nem agora, eu tenho que achar uma vacina para o Covid, ou seja, isso não é um processo que se repete para analisar um vírus novo, talvez no processo de um vírus novo sim, mas para achar uma vacina do Covid, não é um processo que é repetitivo, é um processo novo, que o cientista, olhando uma série de informações, fazendo pesquisa, vai chegar a uma conclusão. Então, isso aí talvez seja um pouquinho mais complicado, mas parte desse processo, certamente, a inteligência artificial vai ajudar. Gente, o pessoal fala que os médicos, uma pesquisa, diz que os médicos precisam de 29 horas diárias de leitura para se manter atualizado. Então, a quantidade de pesquisa no mundo, não dá para nenhum desses profissionais que eu estou mostrando para vocês aqui, dizer para a gente assim, eu dentro da minha área estou extremamente atualizado, sou um cara com uma atualização total. Não dá, não existe esse cara. O advogado aqui, a pesquisa, a mesma pesquisa, diz que ele precisa mais ou menos de 27 horas diárias de leitura, engenheiro, próprio estudante, alguém da área de medicina especialista, que talvez na área de oncologia, não dá, são mais de 100 tipos de câncer, para cada câncer, vários protocolos diferentes de atendimento, não dá para o cara falar, eu sei tudo e outra, está saindo coisas novas, experimentos novos, drogas novas, coquetéis, então, não dá para saber. Legal? Estou falando nisso por quê? Por isso que eu preciso de uma máquina que está lendo, que está fazendo parte, está sendo o nosso assistente para dar maior inteligência. Aí, gente, um pouco do inteligência artificial no lado do IBM, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, estou com medo, alguém me avisa aqui, gente, porque eu estou... Aqui a gente pode dizer que todo mundo já ouviu falar do Deep Blue, Gasparov, computador versus Gasparov, que é um dos maiores... Até com medo de falar, cara, é que nem você falar que jogador de tênis, joga ping-pong, você fala assim, ah, o cara joga ping-pong, o cara quer te matar, porque não é ping-pong, o cara é jogador de tênis de mesa, não lembro, eu sei que se você chamar o cara de jogador de ping-pong, do cara fica bravo, aqui é o mesmo, se você falar que o cara é jogador de xadrez, é enxadrista, alguém me corrija aí, gente, me manda mensagem em algum lugar aí, não sei, mas importante, Gasparov era um grande vencedor mundial, e aí o IBM com o Deep Blue competiu, através do computador, com o Gasparov, ganhou, porque um grande jogador aí, ele consegue, ele na verdade, quando ele passa o tempo ali, muito tempo, inclusive espaço, pensando nas jogadas, ele está processando as possibilidades, na cabeça dele, então o pessoal disse que um bom jogador, ele vai, na cabeça dele, consegue simular ali umas nove, dez próximas jogadas possíveis, e aí baseado nisso, ele joga aquele que tem mais chance de seguir, de ganhar, já o computador, em questão de segundos, ele consegue colocar as milhares de possibilidades, então é difícil ganhar de um computador num jogo desse, e aí vem o Watson, ali foi mais ou menos noventa e sete, e aí vem o Watson, o Watson foi lançado em 2011, é o sistema, é o Watson, para quem não sabe, é na verdade uma unidade de negócio do IBM, que é focado em inteligência artificial, e tem o nome do Watson, em homenagem ao fundador da IBM, que é o Thomas Watson, que fundou a IBM em 1911, legal? O Watson, ele foi lançado em 2011, e num programa de televisão, num programa de competição de perguntas e respostas, num programa de conhecimento geral, competição de conhecimento geral, a IBM fez uma proposta, para o programa, falou, olha, eu quero colocar o Watson aqui para competir com os seus maiores vencedores, que é o Ken e o Brad, e o programa aceitou, falou, eu quero um computador desconectado, e eu quero um computador que aperte o botão para responder também, legal? Então foi preparado, e aí, aquilo que eu falei, dados, como é que eu vou levar um computador de conhecimentos gerais, que tem todo o algoritmo, toda a sua base, todos os seus modelos, e todo o algoritmo necessário para aprender. O que foi feito? Baixou-se 500 milhões de páginas do Wikipedia, legal? Então, 500 milhões de páginas do Wikipedia, e o Watson leu, reindexou, fez os índices invertidos da vida, todas as tecnologias possíveis para agrupar esse conhecimento, e ir para o programa. Isso, gente, em menos de uma semana. Então, alguém imagina ler 500 milhões de páginas, fazer todo o processamento em tão pouco tempo? Impossível. Então, por isso que eu preciso do computador, e aqui, se o computador errar, ele não tem nenhum tipo de emoção com isso, a gente tem. A gente errou uma vez, opa, errou a segunda, você já começa a ficar preocupado. O computador pode errar duas, três, ele errou algumas vezes o Watson. Diferente, esse programa é diferente, gente, porque ele não faz uma pergunta direta, aberta, tá? Ele, na verdade, ele te dá uma afirmativa, e aí você tem que apertar o botão e fazer a pergunta. Então, aqui um exemplo, né, caracterizado por desordem congênita, pela falta de pigmentação na pele. Aí você aperta o botão e fala, o que é albinismo? Legal? Vamos ver um pedacinho do vídeo? Espero que vocês estejam escutando. Mas vocês assistam no YouTube, né, esse vídeo é muito comum, do Jopar de Watson, né? Então, vocês vão achar um minuto. Menos de um minuto, o Jopar de Sérgio. A gente vai ligar o som. A short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy clue crew. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen. Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories, a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. Nars said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please sit in. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Erkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 646 hundred. At the Olderby Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old australopithecus boise-eyed skull. Watson, who is Mary Leakey. You're right. Legal. Só para ter uma ideia da dinâmica tão roxa, o Ken, que está do lado esquerdo, para quem tem a curiosidade, tem um vídeo dele muito interessante, eu gostei pra caramba quando achei esse vídeo, que ele fala que o acúmulo de conhecimento se tornou obsoleto. E faz sentido. Então, e eu concordo plenamente, eu acho que hoje em dia, pela quantidade, o volume enorme, não dá pra imaginar os profissionais acumulando conhecimento. Eu acho que os profissionais são mais articulados, que são curiosos, né, são realmente a diferença dos profissionais novos, não aquele que tem um acúmulo de conhecimento. Eu acho que não faz sentido, e é muito difícil você seguir essa linha, né, de falar, vou acumular conhecimento. Então, tem um vídeo do Ken, no TED, né, você acha no YouTube, que ele fala que o acúmulo de conhecimento se tornou obsoleto, depois que ele participou do escritório. Pra mim, faz sentido total. Legal, a gente viu aqui de novo, entende, raciocina, de certa forma, aprende, aprendeu com 500 milhões de páginas de Wikipedia, e interagiu. Ou seja, ele escutou as questões, né, as afirmativas, que veio do host, ele processou esses dados, os dados que ele já tinha armazenado, né, com as 500 milhões de páginas, e respondeu isso, escutando, uma voz, escutando aí, processando NLP, o Natural Language Processing, e respondendo. Então, vocês viram que o Watson participou como uma pessoa, né. Aí, um outro projeto, a gente já está acabando, tá, gente? Eu acho que a gente está estourando o tempo aqui. Um outro projeto, que foi lançado ano passado, no Fink, é um evento da IBM, lá em São Francisco, vocês acham na internet com esse nome, né, IBM Project Debater. E até vou colocar um descritivo aqui, a respeito, né, ou seja, o Project Debater é o primeiro sistema de IARC pode debater, acho que está faltando coisa aqui nesse texto, com seres humanos sobre tópicos complexos, né, o objetivo é ajudar as pessoas a criar argumentos persuasivos, a gente está falando de computação persuasiva também já, tá, gente? e a tomar decisões bem informadas. Gente, debater, basicamente, é, eu coloco duas figuras, né, para debater um assunto, onde uma é contra e a outra é a favor, né, normalmente um debate, isso não é regra, mas normalmente um debate é por aí, né, debate pode ser que as duas são a favor, e cada um colocando um ponto de vista do porquê que aquilo, realmente, porquê que eles são a favor, né, mas no caso, no geral, eu diria que um contra e o outro a favor, a gente vê muito isso em política, né, e como é que funciona um debate, mesmo se a gente for pro lado legal de novo, né, na área de, de legal, esse debate pode se dar no fórum, por exemplo, onde eu tenho lá um procurador, eu tenho um advogado de defesa, né, eu tenho alguém que está acusando, eu ainda estou defendendo, independente se a pessoa é culpada ou não, o promotor está lá para levar todas as evidências e provas, testemunhas, de maneira a defender a teoria dele, de que a pessoa realmente cometeu o crime, enquanto que, do outro lado, eu tenho um defensor, que independente se ele acredita ou não na inocência, ele vai tentar trazer tudo o que ele puder, para provar essa teoria, ou provar que essa pessoa é inocência, esse é um debate, no fundo, e aí o juiz está ali para avaliar, e aí chegar uma decisão, e o próprio jurado, mas não importa, aqui é o seguinte, aqui o Watson, então, foi desenvolvido um projeto chamado Project Debater, e aí foi colocado também, muito, mas muito dado, a respeito de assuntos gerais, e 15 mil, e aí veio uma pessoa, então, um ser humano contra uma máquina aqui, tá gente, esse ser humano, que eu não sabia que existia, existe um cara, que ganha dinheiro para debater, ele viaja o mundo, você quer que ele debata um assunto, leva o cara, legal, ele vai debater, e aqui foi dado para os dois, tanto para a máquina, quanto para o debatedor, o assunto sobre, debater sobre o subsídio, na pré-escola, e aí o Watson tinha que ser a favor, então foi dito para ele, olha, você tem que ser a favor, e eu não lembro o nome da pessoa, olha, você vai ter que ser contra, então imagina a gente, um debate, eu e o professor aqui, então, Sérgio, você tem que ser a favor desse assunto, sei lá, sobre o uso da maconha, e o professor tem que ser contra, o professor vai sair, vai escolhendo tudo quanto assunto, vai procurar na internet, no Google, no YouTube, tudo que vai, vai sustentar, essa, essa teoria dele, de que não é legal, né, a utilização de maconha, né, e eu vou procurar tudo que tiver, que for possível, para tentar defender, esse é o debate, então foi feito isso com eles, aí a gente vai ver um pedaço do vídeo, vocês podem achar isso aqui na internet, gente, ele tem uma hora de vídeo, é bem legal, bem bacana, vamos passar um minutinho, só para ver a dinâmica, tá, depois vocês assistam na internet, tá, então só um pedacinho do que aconteceu, como é que se deu esse debate. Ela vai estar discutindo pela resolução, nós devemos subsidizar a pré-escola, ladies e gentlemen, here we go, Project Debater. Greetings, Harish, I have heard you hold the world record in debate competition, wins against humans, but I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I argue that we should subsidize preschools. We are going to talk about financial issues, but not only about them. In the current status quo, we accept that the question of subsidies goes beyond money and touches on social, political and moral issues. When we subsidize preschools and the life, we are making good use of government money because they carry benefits for society as a whole. It is our duty to support them. Subsidies are an important policy instrument. Well, thank you very much, everybody. It's a pleasure to be here for this historic event. And it certainly was a pleasure to listen to Project Debater. There was a lot of information in that speech and lots of facts and lots of figures. The problem, though, is the reality of subsidizing preschools is one which does not deal with the underlying problems in society. It is one which often makes those worse. And in the end, is very little more than a politically motivated giveaway to members of the middle class. Thank you, Harish Magyarajan. Thank you, Harish Magyarajan. For starters, I sometimes listen to opponents and wonder what do they want? Would they prefer poor people on their doorsteps begging for money? Would they live well with poor people without heating and running water? Giving opportunities to the less fortunate should be a moral obligation of any human being. And it is a key role for the state to be clear. Pessoal, it's just a little bit just to understand a little bit of a dynamic. It's obvious that here for the jurados that were present here, the Watson acabou dando a surra in this debate. It's complicated to debate with a system that has all the data. In fact, in a discussion, in a debate, we will use some of these we will use our memory to remember that this person or this gera a problem of independency. And sometimes I'm based on something that I've heard that in my mind in my mind, it makes sense. But this machine has access to a study about this. So it will say, look, you're saying that it causes independency, but based on a study Harvard from the University of John Hopkins in 1987, in June, where the professor and the professor Tau participated, which were inclusive Nobel Nobel, and was proved that he will bring data. It's complicated you debate with who has all the data and all the facts. So you imagine a politician, but he was arrested, but he once he was processed. Okay, he was processed, but according to the process, the process ended up being julgated like, like, and he was totally inocentated on the day of a fulano who was nomeated by the party of your candidate. It's complicated. How do you debate com o sistema computacional que tem todos esses dados? E ele aprendeu como usar essas palavras que você usou para defender a sua teoria, ele vai capturar isso e vai trazer todos os fatos possíveis em torno disso que você acabou de falar. Então é complicado. Pessoal, eu queria dar umas dicas aqui, isso aqui não tem nada a ver com a IBM, mas pensando nessa questão de reconhecimento de padrão, existem alguns sistemas que eu acho bacana, eu vi em apresentações também, até de colegas dentro da IBM, eu gosto muito e eu trouxe para vocês como exemplos. Então aqui um exemplo, vocês acessam na internet, o Type in DNA. O Type in DNA é basicamente, ele reconhece, como se fosse reconhecer o DNA de como você digita. Então por isso com o nome aqui. Então aqui foi comprovado que a forma que cada um digita no teclado é diferente de um para o outro, existe uma assinatura em torno da forma que você digita. Então o Type in DNA é um sistema de segurança. Então eu posso, se vocês entram, vocês conseguem testar. Vocês podem, por exemplo, colocar o número do cartão e colocar uma senha. Aí você fez isso, registrou, está registrado. Aí você, na hora que você entrar, ele reconhece a forma que você digitou. Se você falar para um amigo, cara, entra aqui, meu cartão é esse, minha senha é essa, a pessoa coloca, ele vai dizer, você não é o Sérgio Gama. Acreditem, isso funciona. Testem em casa, isso é até bacana, pessoal, a gente costuma até falar, no domingo, assim, está com a família, brinca com isso. Entra no Type in DNA, tem lá um teste, um trial da vida, e aí começa a testar. Coloca lá um e-mail e uma senha. Aí fala, digita aqui, minha senha que eu estou colocando é tal. Aí você coloca a senha, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 23, 2, 9. Aí fala, vem cá, pode colocar, minha senha é essa, a pessoa digita e fala, você não é fulano. Aí eu pego, volto e digito, ele fala, você é o cara. Legal? Aí é um outro cara também, que é legal de testar, estou passando alguma dica até, está para testar, tá? O Live Bird, porque hoje, gente, a gente tem tecnologia suficiente para eu ligar para a China, já está em teste, já tem empresas fazendo isso, eu ligar para a China, falar, alô, gostaria de falar com o Li, e do outro lado, sai uma voz em chinês, falando com a pessoa do outro lado. Aí a pessoa vai responder, em chinês, chega para mim, em português. Então a gente fica conversando, eu falando em português, a pessoa em chinês. Gente, isso é possível, se a gente, no momento que a gente tiver uma banda de rede super avançada e processamento também, porque tem que processar, tem que fazer o transcription, o translator e devolver, na hora que a gente tiver uma velocidade interessante, isso vai existir, gente. A gente vai ligar para qualquer pessoa na França, vai falar, o problema, qual que é o problema? Por isso que eu estou colocando isso aqui como exemplo. O problema aqui, eu vou falar com a minha voz e do outro lado, vai ser uma voz de robô. Então se eu mandar, ele vai usar, vai sintetizar, vai na verdade, vai transcrever a minha voz para um texto, vai processar, ele está falando, no português, transcreve isso ou passa isso para um áudio em francês, para falar com alguém na França, só que a voz que ele vai usar não é a do Gama. Então isso fica ali estranho. Só que esses caras aqui, um exemplo, já tem vários no mundo fazendo isso, o Light Bird, ele sintetiza a sua voz. Então se você entrar lá agora também, você pode testar, ele vai te dar umas 30 frases, você vai ser frase em inglês, aí você vai colocar lá, vai te dar várias frases, você vai falar, vai repetir as frases, aí no final você escreve uma frase e manda ele falar, ele vai falar com sua voz. Então é possível já, quase, isso aqui tem que melhorar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais maduro, mas a gente já está quase lá, é eu ligar para a China e do outro lado sai a minha voz, a voz do Sérgio Gama falando chinês do outro lado. E gente, já existe aparelho na China, você coloca aqui, e aí o interlocutor também coloca outro aparelho, e eu converso aqui em português, então eu falo, no Great Wall, agora estou lembrando só o nome inglês, cara, as muralhas, as muralhas, como é que eu chego? Eu posso falar em português, se a pessoa estiver com o aparelho, ele vai entender isso que eu falei em chinês aqui no ouvido dele, ele vai falar em chinês, então, você tem que sair daqui, pegar um ônibus que sai no número tal, ir até tal posição e pegar o trem, vai chegar para mim no ouvido em chinês, cara, isso está acontecendo. Aliás, quem faz propaganda do Larry Bird, se vocês pulgaram no YouTube, é o Barack Obama e o Trump, a voz deles, então, lógico, eles colocam um disclaimer, que aquilo é uma brincadeira e tal, então, eu não sei até onde a gente pode chegar. Legal, gente, algumas coisas, reconhecimento de imagem, acho que é possível a câmera dizer se essas pessoas estão trabalhando com sistema de segurança ou não. Hoje, você está usando máscara de segurança, então dá para colocar hoje num restaurante, num lugar, num shopping, e dizer, olha, tem gente sem máscara, dá para fazer isso com o sistema, já existe um sistema também que a IBM trabalhou no projeto, que é essas antenas aí, de transmissão, de sinais e tal, ou elétrico, onde normalmente tinha um profissional que subia para ver se tinha alguma avaria, algum equipamento que precisava de manutenção preventiva, coisa do tipo, ou se tinha alguma coisa realmente que estava com problema e tinha que trocar, então tinha profissionais que estavam subindo nessas torres, então esse projeto aqui não tem mais, então o drone, ele faz uma rota em todas as torres, tirando várias fotos, essas fotos são processadas utilizando o sistema de inteligência artificial, se achar que tem uma evidência, uma probabilidade de um desses equipamentos estar com algum problema, aí sim, o profissional vai ter lá, então, outra coisa, isso aqui utilizando inteligência artificial para olhar perfil, que é o que a gente chama de personality insight, então é possível, através de uma escrita, um trabalho, eu posso pegar um trabalho de um professor aí, de conclusão, de tese, de mestrado, doutorado, um trabalho TCC ou um post de alguém, de algum profissional, e eu pego esse texto que foi escrito pela pessoa, se eu colocar num sistema desse, ele diz qual que é, quais são os traços de personalidade dessa pessoa, todos esses traços aqui, tá, então baseado nisso, é possível juntar isso com um sistema de recursos humanos, por exemplo, eu consigo fazer uma avaliação, eu posso ligar para um candidato e falar, cara, me conta aí sobre a sua experiência, o que você estudou, aonde você estudou, o que você gosta de fazer final de semana, se você tem família, me conta, ele sai contando, eu coloco isso num sistema que faz a transcrição usando inteligência artificial, que é o STT, Spirit to Text, pego esse texto, mando para esse sistema, ele pega todos os traços, eu bato contra uma base que já foi montada com recursos humanos como psicólogo e diz esse cara é bom para a vaga, o sistema faz isso sozinho. Exemplos, Banco do Brasil, Banco Original, a Bia do Bradesco, vamos lá, aqui um pouco do desenho da plataforma, então eu sou da IBM e estou falando de sistema de inteligência artificial e aí dentro da plataforma tem Watson e outros sistemas, só que a plataforma é de cloud, isso aqui é só um desenho de cloud computing como um todo. Essa aqui é a parte de inteligência artificial, gente, para quem está curioso, nunca usou, não sabe, é possível usar toda a parte de inteligência artificial da IBM de graça. Se vocês entrarem no cloud aí sem querer fazer merchan, mas é importante, às vezes eu não quero fazer esse merchan, o pessoal está querendo falar a respeito de inteligência artificial e eu estou fazendo merchan, mas eu acabo terminando, muita gente manda mensagem e fala, cara, é possível, eu queria saber desse negócio de Watson, eu posso usar? Então, sim, na cloud.ibm.com vocês podem fazer um registro, não precisa cartão de crédito, não precisa nada, e-mail e nome, você vai entrar em uma conta light e você vai ter acesso a todos os serviços de Watson. Watson Assistant fazer chatbot, Watson Studio, que na verdade agora é Cloud Pack for Data, Watson Studio, gente, é um ambiente, um laboratório de data science, tá? É para quem desenvolve Jupyter Notebook, R, Scala, AutoEI, vocês vão ver lá, o SPSS Motherflow, toda a parte de refinery, de banco de dados, tudo, é um estúdio para o data science. Então, tudo isso aqui vai estar no light de graça. Todo mês você tem uma quantidade de serviços que você pode usar, tá? Não é um trial nem crédito de dólares para você usar. É um light para o resto da vida, tá? Então, é importante. Gente, tem um vídeo aqui, não sei se, gente, alguém me avisa como é que está meu tempo, porque eu acho que eu já estou no tempo faz tempo, estou até com medo aqui. Calma aí, deixa eu... Legal, vou passar, são dois vídeos de um minuto e a gente acaba por aqui, tá? Beleza, pode ser? Pode ser, com certeza, maravilha. Fica à vontade. Obrigado, obrigado, professor. Desculpa que eu estou aqui, eu falei, agora eu não sei, eu acho que eu estou estourando meu tempo, mas vamos lá, vamos acabar aqui. Então, já falei aqui um pouco da plataforma, acho que é importante, porque as pessoas me perguntam pra caramba, porque eu acabo passando direto, não falo, não comento, então sim, pode usar para sempre, para o resto da vida, a camada free. Cresceu, evoluiu, agora você tem uma camada, você está usando um volume maior de dados, aí você vai ter que pagar, mas enquanto isso, pode experimentar todos, tá? Aliás, a gente vai fazer um mechão agora do meu canal, eu tenho um canal no YouTube que mostra muitos desses serviços, como é que usa, tá? Então, assine meu canal, Sérgio Gama, no YouTube, que eu mostro como é que usa esse serviço. Show! Eu vou mostrar aqui um serviço de um assistente virtual da Google, a Google lançou isso aqui, acho que no evento, I.O., esse evento I.O. aconteceu lá em São Francisco, né? Sempre por lá, né, gente? E aí ele mostrou um exemplo do Google Duplex, mas um assistente, um chatbot, gente, que não é passivo, ele é ativo. Então aqui, no caso, foi pedido para o chatbot fazer uma, marcar um horário no cabeleireiro e depois ligar no restaurante e fazer uma reserva de mesa. E as pessoas que vão atender do outro lado não fazem ideia porque estão falando uma linguagem super natural e entendendo tudo que a pessoa está dizendo. Vamos ver o vídeo aqui. final. 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 Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, which time are you looking for, Rome? at 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. the closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your 13? The first name is Lisa. Okay, perfect. So, I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. E agora, fazer uma reserva de mesa no restaurante. Vamos ver. Can I have a hand to you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday, the 7th. For seven people? It's for four people. Four people when? Next, Next Wednesday at 6 p.m. Actually, we leave there for like after like five people. Four people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday. The 7th. No, it's not too busy. if you can talk a little guest. Oh, I got you. Thanks. Bye-bye. Pessoal, é legal, bacana, voz incrivelmente natural, uma pessoa do outro lado não imagina. Mas para finalizar, tem um projeto que foi feito por brasileiros que tinha o objetivo de criar um chatbot, um assistente virtual, no caso aqui, que fosse ativo, mas nesse caso para ligar para as empresas para cancelar contrato. Sabe que é negócio que você liga no sábado de manhã e fica duas horas? Olha, quero cancelar o contrato. Não, veja bem, a gente tem um plano aqui para o senhor, não sei o que, tem uma coisa melhor, tem uma oferta, uma promoção. Então foi feita essa máquina para ligar para a empresa e cancelar o contrato. Isso aqui foi feito, foi uma empresa que foi criada no começo do ano passado e no meio do ano estava em Cannes, ganharam quatro prêmios de Cannes. Depois eu conto um pouco do que aconteceu com esse projeto, mas vejam esse projeto, tá? Usando o Watson aqui no caso, uma empresa no Brasil. Esse vídeo foi feito nos Estados Unidos, mas você vai ver que o cara está dando o depoimento dele ali em português. Vamos lá ver. Canceling a service is one of the most frustrating tasks in life, which normally leads people to giving up. That's natural since big corporations toy with the fragile human patients. Well, not if we play the same game. The Canceler by Haclomi Aki. Brazil's biggest consumer protection company is giving consumers a powerful weapon, a relentless bot trained to cancel any service by interacting with call centers. A gente usou o Daniel Watson, a gente usou o Alexa e a gente usou o Google Cloud. Os três em conjunto conseguiram montar uma estrutura que consegue cancelar um contrato. For the very first time, AI is being used to the benefit of consumers, not passively, but actively. Boa noite, com quem é o Fábio? Me chamo Lucas e estou recando para cancelar minha linha. Nós temos um pacote com valor menor, o 2 GB eu quero só cancelar a linha mesmo. São uma gestante por gentileza. Tá bom. Mais um momento, por gentileza, já está localizando. Olha, mas está difícil mesmo. Cancela, para mim. And in case this happens, no problem. The Canceler calls back without complaining. It never gives up. Ever. O maior desafio foi me ensinar o robô a entender e responder de forma adequada. And it gets better. The more it learns, the smarter it becomes. The Canceler relies on the largest database of consumer complaints in Latin America. Using an algorithm, it identifies customers who want to cancel a contract and offers them the service. They just have to access the web app, authorize the Canceler as their legal representative, and choose the service to be canceled. Then, voila! A push notification is sent to confirm the cancelation. And it will be. O cancelamento já foi efetuado com o processo. Simple and adaptable to any language. A Klami Aki's fans went crazy with The Canceler. So big corporations better be ready. Because now, machines are on our side. A máquina de sonhos. Vou agradecer a Deus. Pode repetir seu nome? De novo. The Canceler. Machine beating machine to the benefit of humans. Pessoal, era isso. É isso, professor. Era essa a mensagem que eu queria passar. Na verdade, falar um pouco da inteligência artificial, algumas questões a respeito de dicas, a respeito de projetos, quais são esses dilemas, o que realmente, em que ponto, né, que a gente está, né, com inteligência artificial, que, como eu disse, né, a gente falou aqui no começo, a gente não chegou na inteligência artificial geral, né, que a gente chama, né. Mas, a gente está com uma coisa muito bacana, que está facilitando a vida de muito profissional, muita empresa, está alavancando muito negócio. Está aqui meus dados, eu falei do meu canal, então, por favor, fique à vontade também para me conectar no próprio LinkedIn, né. Alguns, eu acho que a gente vai ter perguntas aqui, mas algumas coisas importantes, né. Esse projeto do Reclame, é que acabou não indo para o ar, tá, porque um robô não pode te representar. Então, questões legais, né. Então, tem uma questão legal aqui, que eu não posso dizer que um robô me representa. Então, o robô não pode nem assinar um contrato, ou fazer, ou seja, assinar, né, um contrato desse, nem também cancelar, tá, porque a gente não tem nem como ir no cartório e falar, eu quero que me represente. Então, isso é um dos fatores que estão acontecendo em termos de regulamentação, né. A outra coisa que eu queria comentar é a respeito daquele, o debater, né. Gente, aí você fala, pô, para que serve o debater, né, por que é um projeto desse, né. Cara, para mim, é fantástico. Por quê? Eu imagino o debater como um sistema computacional com essa capacidade de debater, ou seja, de raciocinar, de basear em fatos para nos ajudar a tomar decisão, né, trazer coisas de fatos históricos, né, de pessoas, personagens e coisas do tipo. Imagina, eu fico imaginando uma sala de aula onde eu tenho um professor que eu acho extremamente importante, tem que ter um professor, né. Eu não estou falando por falar porque eu estou aqui com professores, eu sempre falo isso. Eu acho que o papel do professor muda um pouco, né. O professor não pode, como eu disse anteriormente, aquela questão de acumular conhecimento, ser o cara que sabe tudo na sala. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito num professor facilitador, o provocador, né, aquele que estimula o pensamento. Eu acredito num professor com esse papel. imagina numa sala de aula onde um dos elementos, né, além dos alunos ali, o professor, né, eu tenho, por exemplo, aquele, um sistema parecido com aquele do debater. Ou seja, eu estou falando da Revolução Francesa, a gente começa a discutir alguns fatos e talvez a gente até questione porque ele tem, ele pode trazer uma visão diferente da que a gente está discutindo. Eu penso também que a gente poderia pensar nessa pessoa, nesse sistema computacional, eu gosto muito da ideia, não sei o que as pessoas acham, essa é uma opinião minha, mas talvez, né, deixa eu até tirar o... Aqui, professor, deixa eu... Acho que já está descompartilhado, né? E a gente já está se vendo por aqui. É, então, só para finalizar, eu imagino, sabe, professor, aquele sistema computacional que a gente viu no debate, imagina no board executivo de uma empresa, não sendo um diretor, mas sendo mais um ator para ajudar a tomar decisão. Você imagina uma discussão sobre estratégia de venda de produto, estratégia de região, né? Qualquer tipo de estratégia que uma diretoria está pensando, talvez falar com essa máquina, por quê? Porque eu tenho fatos da economia, fatos importantíssimos, porque ela tem um enorme volume de dados a respeito, vai me ajudar a tomar decisão. Então, eu falo, pô, e aí? Qual que é a previsão de crescimento de empresas que vendem um produto do tipo tal na região tal? Essa máquina, baseada em todo seu histórico de dados, pode me ajudar a tomar uma decisão, a falar, olha, de acordo com a minha previsão, por tudo que eu vi aqui, existe uma probabilidade de 78% desse tipo de produto não se vender mais nessa região. Por quê? Por causa de, sei lá, um outro produto, por uma questão também de comportamento que está mudando. Cara, fascinante. Dá para pensar em mil coisas. Eu acho sensacional. E aí, fazendo já um gancho aqui, Sérgio, primeiro pelos comentários aí, está surgindo na tela, é assim, às vezes as pessoas poderiam imaginar que trazendo um especialista em inteligência artificial, e nós ouvimos isso no comentário, a forma responsável com a qual você apresenta a inteligência artificial, porque quer dizer, você não coloca, não dimensiona ela, não coloca ela num pedestal a ponto de dizer que ela vai chegar destruindo ou quebrando muitos paradigmas. Estão, mas ainda você percebe, como veio pelos comentários, como que a inteligência artificial, no fundo, no fundo, vai ser uma ferramenta para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento de diversas áreas da sociedade. Perfeito, exatamente é o meu ponto de vista, porque realmente, existe uma magia, existe toda uma visão lúdica, a respeito de, ah, inteligência artificial agora, eu vou ter um robô aqui me atendendo, me dando, servindo café na minha casa, eu vou ter, vou entrar nas empresas, vão ter, em vez de humanos, eu vou ter, vou estar vendo humanoides, caminhando, fazendo todo o trabalho, discutindo, conversando, tomando café, lógico, isso é normal, tecnologia sempre acontecendo. É um rio de ano demais, né? Exatamente, e aí, o professor, tem uma coisa que eu acho interessante, eu acho muito legal, a tecnologia avançar, sempre fazendo, essa comparação, e avançando na direção de uma inteligência humana, que é uma, é uma direção interessante, mas o que me, eu, Sérgio Gama, me incomoda um pouco, é porque que tem que ter a figura humana, entendeu? Eu posso ter um sistema extremamente inteligente, mas que não precisa ter a figura, pode ser uma tela de computador. Perfeito, temos uma pergunta, Sérgio, o Charles, está nos auxiliando aqui, com toda a transmissão, nós vamos passar uma, duas perguntas, bem interessantes, que chegaram aqui, para que você possa responder, e aí, Sérgio, eu vou pedir a licença, a gente vai deixar, um QR Code aqui na tela, e a gente vai conversando sobre as perguntas, que vão chegando aqui. O que ele pergunta, qual é a maior novidade, hoje, dentro do mundo de inteligência artificial? Maior? Maior novidade? Que responsabilidade da resposta? São várias frentes, né? Existem alguns avanços na área de hardware, certamente. Olhando, gente, eu conheço mais IBM, óbvio, né? Obviamente. Mas, a gente, a IBM, está trabalhando com equipamentos que eu acho que são realmente de ponta, em termos, porque a gente vai falar de equipamento sempre, gente, porque a gente precisa de poder computacional para trabalhar com inteligência artificial. Mas, uma coisa que eu gosto muito da parte de inteligência artificial, é, uma das coisas que está acontecendo, por exemplo, o Natural Language Generation, né? Ou seja, a gente falou de NLP, Natural Language Process, a gente está falando muito de Natural Language Generation. Outra coisa também é o Poor Enforcement, né? A gente falou de Machine Learning, que a gente chama de supervisionado, não supervisionado, a gente tem uma coisa chamada de Enforcement, ou seja, é realmente a capacidade de, em vez de eu mostrar um histórico para ele, e ele me dizer qual que é a previsão daquilo, na verdade, a gente está começando a trabalhar no seguinte, dizer onde ele deve chegar e aí ele tomar a melhor decisão, ele tomar, fizer a melhor rota para chegar naquele ponto, né? Então, eu diria que são a capacidade, é uma coisa bacana, eu vou falar uma, vou falar uma que eu gosto. Eu gosto do AutoML, do Auto Machine Learning. O que é Auto Machine Learning, gente? Talvez, para quem não conhece aí. Quando a gente fala de Machine Learning, eu estou falando de algoritmos cognitivos, que dão a capacidade cognitiva, é baseado em algumas, algum dos possíveis algoritmos, depende do que você quer fazer. Então, eu vou lá, normalmente desenvolvo conjunto notebook, com anaconda, usando Python, o pessoal está desenvolvendo em R, aliás, linguagem de programação que usa muito é Python, aí tem o R, tem o Scala, legal. Só que eu tenho que conhecer de que maneira que eu vou parametrizar esse meu algoritmo para conseguir o resultado que eu quero. Então, tem alguns processos desde o momento que eu pego esse dado, trato o dado, faço balanceamento de dado, uma série de coisas, tiro o que a gente chama de noise, tiro o ruído desses dados, padronizo esses dados, então tem todo um trabalho em cima dos dados, eu faço, e aí eu escolho o modelo e gero meus pipelines. Legal. Só que a gente está falando agora de um negócio chamado Auto ML. O que é o Auto ML? Eu acho bacana, bacana, o Auto Machine Learning, o Auto AI. é o seguinte, no fundo, quando eu vou gerar um modelo, eu tenho que olhar para o dado e verificar nesse dado, o primeiro, o que eu quero perguntar, e aí eu tenho que começar a capturar as informações daqueles dados que são importantes para aquilo que eu quero perguntar, então são as features, e aí eu vou olhar dados qualitativos, quantitativos, temporais, assim por diante, e eu vou fazer minha avaliação do meu dado, ver se eu preciso balancear, se eu preciso gerar mais dados, se eu preciso qualificar um deles, se eu preciso normatizar esses dados, então eu vou fazer um trabalho em cima disso, e aí eu vou escolher o melhor modelo. Então eu vou trabalhar com que modelo? Um modelo de clusterização, um modelo de classificação, de regressão linear, então eu vou pensar que modelo que eu quero, que eu vou ter que trabalhar, baseado naquilo que eu quero encontrar. Legal. Esse trabalho todo que eu acabei de descrever é feito pelo Auto ML, então eu mostro o dado para ele e digo, eu quero descobrir isso aqui. Ele vai gerar três, quatro, cinco, oito pipelines de alguns modelos e me dizer, olha, o melhor modelo para aquilo que você quer saber é este modelo. Então o Auto ML, eu acho uma coisa sensacional, tira toda a curva de aprendizado de machine learning e tal. Lógico, gente, não imaginar que agora, em curto prazo, a gente não precisa conhecer isso, não é isso, mas você imagina no dia a dia, os sistemas que eu preciso de respostas rápidas, eu posso começar isso como laboratório e partir para o desenvolvimento de um modelo usando, aliás, falando aqui da IBM, a gente, o nosso Auto AI, ele gera os modelos e no final você pode salvar esse modelo em Jupyter Notebook, ou seja, você continua depois do seu modelo lá no notebook usando Python. Eu acho que o Auto AI é algo bacana. Perfeito. Perfeito. Até chegou uma pergunta do Felipe, qual seria o jeito mais eficiente, até em termos de algoritmo, até seria o mais apropriado para que pudesse a inteligência artificial ser utilizada no combate à COVID-19. Então, de repente, uma predição de pacientes que irão evoluir para um quadro mais grave, e nós temos, e queria de repente, se você comentasse, pelo menos foi notícia, a possibilidade da inteligência artificial fazer as análises de uma série de exames de raio-x e de ressonância magnética, e que estavam associados ali nos primeiros exames de raio-x e ressonância magnética, já era possível predizer que poderia poluir para um quadro muito sério. Que informações você tem a respeito dessa questão relacionada à COVID? Excelente pergunta, Felipe. Obrigado pela pergunta. Felipe, essa é uma coisa que eu gosto de falar a respeito, que é o seguinte, a gente está falando de LGPD, GDPR lá na Europa, o LGPD é na questão de proteção de dados, é importante. e aí, essa pergunta tem muito a ver com o seguinte, lembra que eu falei de inteligência artificial e dados? Para fazer isso aí de forma muito efetiva, seria interessante a gente ter os dados das pessoas. Se eu tenho os dados e comportamento das pessoas e conheço as pessoas, sei quais são as doenças, o que essas pessoas já fizeram na vida, se já tomaram algum tipo de vacina, se tiveram algum tipo de enfermidade, seria bacana para até no momento que surgir uma primeira epidemia no começo, eu consiga determinar se isso pode se tornar uma pandemia, e se começar a parecer ser algo que está caminhando para uma pandemia, eu conseguir, através de um sistema desse, de novo, eu vou precisar de dados, através de um sistema desse, fazer os famosos locks da vida, fechar os aeroportos e alguns países. Então, a gente tem uma governança mundial, gente, estou viajando aqui, é uma coisa que eu pensei, eu pensei o seguinte, se a gente tivesse os dados disponíveis, eu, Sérgio Gama, se alguém me perguntar, Gama, você quer compartilhar os seus dados médicos, dados de saúde, com o sistema mundial de governança contra a epidemia, pandemia, qualquer tipo desse negócio, o que você acha? Você compartilha o seu conhecimento, você compartilha esses dados? Eu sim. Então, e aí só que a gente tem um problema que vai ter que, isso vai contra o LGPD. Então, alguém falou de um melhor modelo, cara, o modelo de predição, que foi falado aqui, que eu acho que é um modelo de predição, sim, é um modelo de predição, mas para isso eu preciso de um dado histórico. Então, como é que eu vou ter dado histórico? Eu teria que saber o que está acontecendo no mundo, eu teria que saber o que está acontecendo com as pessoas. O Google, gente, vamos falar das empresas que eu falei das empresas mais ricas do mundo, o Google e o Facebook, o Google principalmente, o Google, certamente, não tenho medo nenhum de errar, alguém do Google pode aparecer e falar assim, cara, para quem assistiu o dilema das redes sociais, não estou falando mal do Google, estou falando que é uma coisa interessante que eles poderiam ajudar. Cara, a gente se entrega, se a gente percebe, por exemplo, meu tio ficou com uma febre, dor de cabeça, meu vizinho também, porque a gente vai no Google, dor de cabeça, não sei o que, dor no dedo, há um caroço nas costas e tal, aí eu tenho muita desse tipo de acontecimento na minha região, isso pode indicar alguma coisa, baseado em machine learning, mas para isso eu teria que ter acesso a esses dados, então eu não tenho dúvida nenhuma que o Google foi o primeiro que soube da pandemia ou da epidemia do começo lá do, então gente, a pergunta aí do Felipe, Felipe, sim, algoritmo de predição, óbvio, mas para isso eu preciso dos dados, precisando dos dados, como é que eu tenho acesso aos dados mundiais dos pacientes, para entender se olhando o que está acontecendo, por exemplo, lá na primeira cidade na China, se pode ser uma evidência do começo de uma epidemia que vai se tornar uma pandemia, sim, mas aí os dados, gente, eu preciso dos dados, e isso é um dilema, eu vejo como dilema na área de inteligência artificial, para um monte de coisa, ainda mais coisa falando de programa de governo, preocupação de segurança mundial, é uma discussão. Sem dúvida, maravilha, Sérgio, eu estava, eu não era à toa que eu estava cheio de expectativa, a gente já estava se falando esses dias, né, você é um cara sensacional, uma didática, uma oratória, e acho que todos nós estamos aqui, nós estamos ainda com uma audiência super bacana e mostra que você prendeu o início ao fim, e mais uma vez de estar, em nenhum momento você colocou a inteligência artificial dentro de uma caixa blindada, no alto disso tudo, nós, como sociedade, iremos nos adaptar a essas transformações, e o que você nos colocou aqui, gostei bastante do momento que você cita sobre profissões do futuro, que nenhuma delas serão dragadas, nenhuma delas serão corruídas, ou irão sumir por conta da chegada de cada vez mais, né, essas inovações tecnológicas, essa possibilidade da interface homem-robô que surge no futuro, mas você colocar isso, isso é muito importante para os alunos, né, que estão aí procurando carreiras, que gostam da área de tecnologia, de ciência, de dados, e também para aqueles que pensam nas carreiras mais tradicionais, vamos chamar assim, e mostra que às vezes a tecnologia, ela pode, ela sempre será um grande aliado do homem, e aquela visão hollywoodiana vai, a gente vai cada vez mais apanando ela, colocando ela no seu devido lugar, que aquilo é mais um filme, é mais uma coisa hipotética, é da mesma forma falando de inteligência artificial e fazendo um paralelo com nanotecnologia, né, você citou partes do filme do homem de ferro, e etc, e às vezes as pessoas acham que nanotecnologia também é aquilo que está no filme ou que é um robô que vai entrar dentro do corpo e vai lá e vai matar o vírus, é muito bacana, essa é a proposta do nosso evento, trazer informação de qualidade mesmo, sem a gente levar para qualquer outro caminho que não seja o conteúdo de qualidade, conhecimento, informação, eu estou muito feliz com a sua palestra, estamos com a audiência ainda bombando com isso, e foi muito bom te ouvir, queria, antes de mais nada, passar a palavra para você para que você possa fazer a sua saudação final, Sérgio, muito obrigado pelo aceite do convite. Imagina, eu que agradeço, professor Del, agradeço imensamente, falei, sou parceiro de vocês sempre, a vida toda, e contem comigo, eu realmente, eu tenho umas opiniões a respeito, acho que muita gente concorda, até eu, até publico e falo nessas palestras, até porque, discutindo com muita gente na área, a maioria concorda, então, toma esse cuidado também, então, e sem querer ser muito polêmico também, a verdade é como você falou, a gente precisa tirar essa ilusão de magia das tecnologias, sempre teve, não é só inteligência artificial, a gente já viu, já viu outras, quando surgiu computador, o personal computer, vai sumir contador, não vai existir mais contador, não vai existir mais não sei o que, está aí até hoje, existe contadores, então é isso, a ideia realmente, no fundo, no fundo, é tirar essa magia, não tirando todo o potencial que com certeza tem, mas tirar essa coisa, é mágico, é só a gente plugar e a inteligência artificial vai resolver, a inteligência artificial virou um martelo, tudo virou prego, então não, não é gente? Maravilha, obrigado, valeu, obrigadão. Maravilha, nós que te agradecemos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, ter uma ótima semana, duas palestras que abrilhantaram aqui a abertura do nosso primeiro simpósio de ensino sobre nanotecnologia e inteligência artificial, e se você gostou, as expectativas para amanhã estão muito grandes, sempre será o mesmo formato, um painel de nanotecnologia, outro painel de inteligência artificial, e amanhã teremos dois convidados integrando o painel de inteligência artificial, vai ser algo muito bacana, um encontro aí de duas mentes, vai trazer teoria e explicando direitinho o fundamento de IA, de machine learning, e depois eu vou discutir um pouquinho sobre a inserção da nanotecnologia na educação básica. E no terceiro dia, está incrível, a gente vai ter uma palestra sobre o mundo dos plásticos e a nanotecnologia, e aí um encerramento, fechando com chave de ouro, com o professor Leandro, que vai discutir muito sobre o filme que está bombando aí no Netflix, Dilema nas Redes, como que os algoritmos das redes sociais moldam o nosso comportamento, afunilam o conteúdo que fica exibindo para nós. Nós vamos aqui agora, nessa parte final, mais uma vez...